Você quer entrar no mercado do drywall, do steel frame, do ACM, mas não sabe por onde começar? Você tem essa dor de cabeça e fala, caraca, e agora o que eu faço? Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Eu tô aqui com o Danilo, do canal do ACM, e a gente vai estar aqui pra mostrar pra vocês passo a passo, o caminho das pedras, de como atingir o sucesso nesses dois mercados e ganhar muito dinheiro. Pra galera que é do ACM, trabalha com fachadas em ACM, revestimentas em ACM, que diabos é esse steel frame e drywall? Bom, primeiro, é simples, gente. É parecido, até eu chamei com o Danilo, que eu falei, cara, a gente trabalha com o sol seco, né? Tudo parafusado. Botou o parafuso e simplificou a vida. Drywall nada mais é do que um sistema de vedação não estrutural. Ele serve pra divisórias, ele serve pra teto, ele serve pra revestimento. É um sistema não estrutural de vedação. Quando eu começo a falar de steel frame, ele é um sistema estrutural, ou seja, ele foi feito para suportar cargas. Isso não quer dizer que no drywall eu não possa pendurar uma televisão, um armário, um espelho, um quadro. Eu posso pendurar diversas coisas. Ele resiste cargas. Agora, quando a gente fala de steel frame, ele resiste carga de vento, né? Que aqui no Brasil, querendo ou não, é um Brasil muito grande. A gente tem cargas de vento que vão de 25 metros por segundo até 55 metros por segundo. Então, a gente tem cargas de vento muito diferentes, mas tem carga de ocupação e etc. E o steel frame foi feito pra resistir essas cargas. Numa obra de steel frame, a gente não tem pilar e viga. As próprias paredes e o próprio sistema estrutural. No drywall não, eu preciso dos pilares e da viga. E onde que entra o gesso nisso? O gesso, ele entra no fechamento externo. Porque no ACM, a gente tem a nossa estrutura de alumínio e eu fecho a minha estrutura de alumínio com o ACM. No drywall, eu tenho a minha estrutura de aço, né? Estrutural ou não. E eu fecho com as placas de gesso, internamente. Externamente tem outros sistemas de fachada. E aí que pode entrar o ACM também. E é que eu sempre falo pra galera, né? Até uma dica pra você que tá aqui no canal do ACM ou então no canal da Dama do Gesso. Quanto mais serviço você entrega, mais valor você entrega pro seu cliente. Isso até é um potencial muito grande que você pode ter no mercado. Então, se você trabalha com o ACM, aprender a fazer fachada de steel frame é muito bom pro seu negócio. Ainda nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia de como que os mercados do steel frame e também do mercado de construção a seco em geral, eles se relacionam com o mercado de fachadas e revestimentos em ACM. Mas depois dessa explicação tão detalhada do que é o steel frame e, enfim, da construção a seco, galera do canal da Dama do Gesso também precisa explicar pra quem não sabe o que é o ACM. E pra que serve o ACM, né? Pra que serve? Eu descobri coisas fenomenais hoje, tá? Só vou te falar. A história da letra é fenomenal. Adorei a letra. Ah, não. É que eu falei pra ela que existem empresas especializadas na fabricação de letras pra fachadas e centralização empresarial. Ela não conhecia esse mercado e é realmente um mercado que tá crescendo bastante no Brasil. A terceirização desse processo tem ganhado bastante força. Mas, enfim, o que é o ACM? Ele vem da sigla, ele é uma sigla de Aluminium Composite Material, que quer dizer material de alumínio composto. É um painel composto de alumínio. Na verdade, é um sanduíche de duas lâminas de alumínio e borracha. E esse é um tipo de material, um tipo de painel utilizado em revestimentos, seja de fachadas comerciais, seja de edifícios. Então, tem aí uma ampla aplicação do material. A gente costuma brincar que o mercado de fachadas é o maior que existe. É verdade. Porque o que tem em comum de uma padaria, de um mercadinho, de um bar, de um hospital, de uma farmácia... Todo mundo tem uma fachada. Todo mundo tem uma fachada. E a ACM tá super na moda, né? Eu fico impressionada. Tudo quanto é obra, a ACM, gente, batata. Tem tudo quanto é lugar. É impressionante. E, Helena, eu vou começar fazendo a pergunta. Também eu quero até destacar minha figurinha dos dois mercados. Como que um profissional que tá iniciando agora no mercado da construção a seco, ele pode começar? Com toda a sua experiência nesse mercado, quais são os caminhos das pedras que o profissional precisa seguir pra ele ter sucesso, pra ele ter uma empresa sustentável, pra ele ser um bom prestador de serviço no mercado de construção a seco? O que que eu vejo? Primeiro, né, eu vejo muitas pessoas que não têm segurança muito de entrar nesse mercado. O que é o tradicional da construção civil é o tijolo, é o reboco. Isso todo mundo faz, desde sempre as pessoas fizeram. Mas o que que eu vejo, né, primeiro passo, a pessoa tem que abraçar o sistema. Se ela decidir que ela vai trabalhar com o construção a seco, fazendo fachada em steel frame, com a ACM, ela tem que decidir que esse é o mercado dela. Então, a primeira coisa, ela tem que estudar muito bem o mercado, entender muito bem o produto. Porque a gente trabalha com soluções novas, né, soluções inovadoras, soluções que não é o habitual que as pessoas estão acostumadas. Então, a partir do momento que você gagueja na hora de falar com o cliente... Você passa uma insegurança. Você passa uma insegurança. E você não pode gaguejar em nenhum momento. Você tem que ter muita certeza, muita segurança. A não ser que o profissional seja gago, como eu sou. Mas tirando isso, se você não for gago, você não pode gaguejar na frente do cliente. Pois é. Então, o que eu vejo é, falta, tipo assim, eu vejo os profissionais... Na verdade, eu vejo profissionais que decidem que vão entrar no mercado da Constra Seco, eles entram de cabeça em um sucesso. E aquele profissional que fica, cara, eu faço o steel frame, eu faço a ACM, mas eu também construí em tijolo e boto reboco na sua fachada. Esse cara, ele não tem sucesso. Porque ele ficou em cima do muro. Entendi. Então, a pessoa que fica em cima do muro, e isso é uma dica pra você, não fica em cima do muro, decide. Se você vai trabalhar com a ACM, se você vai trabalhar com o steel frame, se você vai trabalhar com a fachada, faça isso de verdade e abrace isso como o projeto da sua vida, como o seu negócio. Eu acredito também que na hora que um profissional vai visitar um cliente, e isso acontece muito no mercado de fachadas, acredito que também seja bastante comum no mercado de construção a seco. Porque o nosso cliente, ele é leigo. Daí a importância do profissional abraçar a causa, porque ele vai defender aquele material pro cliente. O cliente vai ter inúmeras opções. No caso da comunicação visual, onde entraria o ACM, lona, o próprio ACM, outros tipos de, outras variações de revestimento de fachada. No caso da construção a seco, ela concorre com a construção convencional, não? Sim. Tijolo, cimento, enfim. Mas se você pensar até, né, o que eu vejo muito? Quando o cara vai botar um ACM na fachada, quando ele vai fazer uma comunicação, é o plus dele. É o grande diferencial dele, né? Então, muitas vezes, o que eu vejo, pelo menos até quando eu vou conversar com fachada, não só de ACM com os clientes, mas de outros sistemas, aquilo dali à frente dele, ele pensa, cara, isso talvez, eu vejo eles pensando, eu vou botar mais lá pra frente, eu tenho que ter primeiro o meu espaço, depois eu faço a maquiagem. Eles veem como uma maquiagem, como um complemento. Exato. E não como algo necessário que precisa ser imediato, né? Exato. E eu acho que sem querer a gente pulou o primeiro passo. Porque o primeiro passo pra entrar no negócio é vender. Exato. Na verdade, sem venda, a minha empresa não existe. Eu sempre falo isso. Não existe negócio sem venda. Se você vai fazer projeto, se você vai fazer instalação, se você vai fazer só comercialização do material, precisa ter venda, né? E venda, entenda você, não apenas a etapa do seu cliente assinar o cheque pra você colocar no bolso, ou na hora que ele, enfim, concretiza a negociação. Venda é todo o processo, desde o cliente encontrar a sua empresa, identificada como potencial prestador de serviço, pra aquele problema que ele tem, e todo o processo de atendimento, né? Sim, e um pós-venda depois. Exato. Que eu sempre brinco, a partir do momento que você conquista o cliente, e ele fica apaixonado por você, ele nunca mais quer te soltar. Quantas pessoas você conhece que só constrói com um cara, e indica aquele cara pra todos os amigos, colegas e familiares? E até, isso é um tema muito interessante, porque, acredito que você construir uma casa, ou qualquer tipo de edifício, usando uma construção a seco, ou você construir uma fachada, são altos valores financeiros envolvidos. Sim. Então, você se coloca no lugar do seu cliente, imagina quão desafiador é, ele encontrar um profissional, ao qual ele possa confiar, não só em relação à parte financeira, mas em relação à qualidade, ao prazo de entrega. Então, existe um processo de conquista, que o profissional, ele tem que ter no cliente, mas, um plus disso, que é que, quando você consegue, conquistar aquele cliente, é muito mais fácil você, ele te ter como profissional preferido, pro resto da vida. Sim, com certeza. Porque ele entrou numa zona de conforto. Sim, e vem até do tradicional, que a gente está brincando. Muitas vezes, o tradicional é ruim, que a galera vem da construção tradicional, mas, está na cabeça do tradicional também. Juntei com o Zezinho, mestre de obra, vou ficar com o Zezinho, mestre de obra, o resto da minha vida. Isso é mal do brasileiro, ele não gosta de troco. Confiou, é igual a mulher, você quer canal de homem, uma mulher, quando acha uma manicure, não larga mais a manicure. Terrível. Isso é mal de brasileiro. Então, por isso que é muito importante. Você quer começar no negócio, cara, dá a cara a tapa, vende, abraça o que você está fazendo. E um negócio que eu vejo até, muito, o que é o legal do ACM? O ACM entrou com força no mercado, que eu vejo muito por causa da manutenção. Sim. A baixa manutenção que precisa. Exatamente. Então, cada vez mais as pessoas estão abraçando sistemas que têm baixa manutenção, que têm maior durabilidade. Que são fáceis de instalar. Que são fáceis de instalar, até de fazer manutenção depois se precisar, né? Sim, sim. Então, são sistemas tecnológicos, inovadores. Quando você trabalha com tecnologia, você tem que saber vender isso o tempo todo, para passar vantagem para o cliente. Exato. Não só porque, pô, eu achei essa placa aqui vermelha bonita. Não é só isso. Ela é bonita, ela é funcional, ela é prática, ela é ágil. Várias todas essas vantagens. Então, o profissional precisa saber disso para conseguir. E eu acho que a Helena tocou nesse ponto que é muito pertinente, que é você abraçar, de fato, a causa a qual você está, enfim, levando para o mercado. Porque isso vai te motivar a estudar o material, a entender o que você pode, de fato, fazer com ele, o que você não pode fazer com ele. Ah, perfeito. Acredito também no seu mercado da construção a seco, existe essa questão do uso inadequado, dos materiais, e posterior a esses problemas em relação a isso. E todo mercado tem, né? Sim. Que mercado não tem aquele curioso, que acha que pode fazer sozinho, e aí você vai fazendo um monte de burrada, e depois fala, não, é culpa do sistema. Pô, eu tenho 20 anos de experiência, já construí, sei lá, quantos metros quadrados, porra, nunca tive nenhum problema. Mentira, o cara nunca voltou na obra dele para saber se teve problema ou não, né? Sim. Aí que está o pós-venda. Aí que está o pós-venda, exatamente, aí que está o pós-venda. Então, eu acho que a mensagem principal desse vídeo aqui, é isso. Cara, você quer começar um negócio? Busca com seriedade, estuda, abraça a causa, e toma aquilo para você. Tanto o Danilo quanto eu, a gente tem alunos que tem muito sucesso. E outros que também não tem sucesso. Não tem. Porque eu brinco que espera, caiu um milagre de Deus assim no colo, opa, um negócio. Isso não vai acontecer, né Danilo? Tem todas as etapas, e até um legal, aqui vou puxar um gancho, a gente vai ter alguns outros vídeos na sequência, e até legal você assistir, tá? Os vídeos da sequência. Se não está inscrito no canal, se inscreve aqui na Dama do Gesso, no canal da CM, pra conseguir assistir toda essa sequência. Que a gente vai estar falando de outras partes de negócio, né? E mercado. Que vão estar se conectando. É impressionante. Eu não conheci a Helena, e eu descobri quantas similaridades existem entre esses dois mercados. Seja em relação a mão de obra, seja em relação a problemas de mercado, em relação a negociação com o cliente. Então, fica ligado na sequência dos próximos vídeos, que você vai aprender bastante coisa. Cara, se você quiser receber mais informações sobre Steel Frame, sobre o mercado da construção a seco, aqui na descrição do vídeo, tem um link pra você entrar na lista VIP da Helena Rodrigues. Então, lá você vai receber várias informações e dicas sobre o mercado do Steel Frame e da construção a seco. E se você quer saber mais sobre a CM, saber como fazer orçamento, precisão, planejamento, projeto, cara, fala com esse cara aqui que tem mais experiência do que eu, tá mais tempo ensinando do que eu, e vai te mostrar tudo que você tem. Clica só aqui embaixo, no link do WhatsApp, e entra pra lista VIP deles. Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima. Abraço, até mais. E aí